Música Bom dia, está no ar esta classe TV, o programa do CINTRN em defesa da educação pública. O CINTRN está na luta pela aprovação da lei que regulamenta as escolas de tempo integral no Rio Grande do Norte. Na última quinta-feira, a aprovação do projeto que trata do assunto foi adiada mais uma vez, por falta de coro na Assembleia Legislativa. No dia anterior, o sindicato chegou a ser recebido em audiência pela secretária de Educação do Estado, Socorro Batista, que assumiu o compromisso de reativar a comissão para discutir a valorização salarial dos profissionais desse segmento. A partir desta segunda-feira, não haverá aula na rede municipal do Natal. A paralisação é por tempo determinado. As aulas voltarão ao normal a partir da quinta-feira, dia 16 de maio. A greve na educação da capital é o tema da entrevista que você vai assistir agora com o coordenador-geral do CINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Denô. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. Bruno, os professores do município do Natal vão paralisar as atividades dias 13, 14 e 15 de maio, agora, semana segunda, terça e quarta-feira. É a terceira parada em menos de dois meses e eu te pergunto, por que a categoria está paralisando as atividades mais uma vez? Então, a categoria está fazendo essa greve por tempo determinado, paralisando esses três dias, porque ela deseja denunciar para a cidade natal, para a população, a condição em que estão colocados os professores e professoras aqui do município. Nós temos uma perda salarial de 63% acumulada durante esses anos da gestão de Álvaro Dias e nenhuma perspectiva de reajustar, de rediscutir essa condição. Esse ano, 2024, é um ano que tem um reajuste bastante pequeno, de 3,62%, mas nem por isso a prefeitura de Natal apresentou alguma proposta, chamou a categoria para negociar. Nós, inclusive, tentamos, fizemos um movimento de ficar na prefeitura, de forçar uma audiência, conseguimos a audiência, conseguimos até um prazo, que foi o dia 30 de abril, mas não aconteceu o retorno, nem a audiência aconteceu, nem aconteceu de chegar uma proposta, por exemplo, para discutir os 3,62%. Essa é a condição que tem se colocado para os professores e professoras do município e para isso que nós estamos paralisando as atividades das escolas nesses três dias para chamar a sociedade a refletir sobre essa condição, sobre a desvalorização da prefeitura com os professores e professoras do município. Agora, Bruno, essa parada, agora mais ampla, de 3 dias, ela foi deliberada na última assembleia e lá se discutiu, se deliberou uma programação que está nas redes sociais do Sinti, no site. Conta para a gente, fala um pouquinho dessa programação que vocês estão preparando. Então, os 3 dias são 3 dias com atividades que nós vamos realizar, algumas atividades de debate, formativas com categoria, que a gente vai fazer dentro do sindicato, mas, sobretudo, a ideia da paralisação é a gente ter as atividades de rua. Por isso que nós temos um ato no dia 13, que vai ser realizado na prefeitura, e um outro ato no dia 15, que vai ser realizado na Secretaria da Educação. São duas movimentações para a gente poder denunciar para a sociedade, para a população ali, que vai estar passando, que vai estar acompanhando também pela imprensa os acontecimentos da cidade, essa situação, essa condição que têm vivido os professores e professoras de Natal. E os momentos de discussão mais internos, as formações que a gente vai fazer, é para a gente poder ir acumulando debate. Temos debate sobre gestão democrática, vamos viver esse ano na rede municipal, eleições para diretores e diretoras de escola, tem sido cada vez mais difícil para os profissionais quererem assumir essa tarefa, pelas condições difíceis que tem de lidar com a Secretaria da Educação, de atendimento dos pleitos das escolas, das necessidades de resolução dos problemas, e pelo trabalho que se acumula, e pela falta de reconhecimento também que a gente tem acompanhado dentro do município. Então, esse é um dos temas que a gente vai discutir, vamos discutir as escolas em tempo integral na rede municipal, ainda são poucas, temos duas escolas hoje funcionando já de forma total, com o tempo integral, outras com poucas turmas nesse processo de implementação, mas já com muitos problemas acumulados nesse modelo de, nessa modalidade de ensino. e a discussão da ampliação que o município deseja fazer, que está em andamento nesse sentido. Além disso, vamos discutir o financiamento da educação. O Natal tem recursos para fazer o reajuste da categoria, mesmo não fazendo essa negociação, e é um pouco dessa discussão que nós vamos fazer também com a categoria quando a gente discute lá na nossa programação Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção e Valorização dos Profissionais de Educação, da Educação Pública, que é o fundo que garante os recursos para a educação, inclusive os recursos para o reajuste dos salários dos profissionais, dos professores e professoras daqui da rede municipal. Bruno, a gestão Álvaro Dias, ela tem como marca a insensibilidade e também a perseguição aos professores. E isso causa o receio de participar dessas atividades, de paralisar. O que você diz para esses professores e professoras que estão assistindo e tem esse receio de parar suas atividades e participar dessa programação que o Sinti está chamando? Então é uma marca da gestão Álvaro Dias, o achatamento e a perseguição aos professores, que gera, muitas vezes, o receio dos profissionais de estarem participando das atividades. Mas é exatamente por isso, por essa marca, por essa agressividade contra a educação que essa gestão tem, que nós precisamos sempre dar resposta e nos mostrar fortalecidos. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que a gestão seja bastante perseguidora e bastante opressora da categoria, a categoria não pode se permitir ficar refém desse tipo de ação. E por isso mesmo que ela precisa reagir e demonstrar sua indignação nas ruas, nas atividades. Então a gente espera que os profissionais que tenham algum receio, que eles se encorajem e que se coloquem na cena pública, digam para a sociedade o que é que essa gestão tem deixado de marca e de problema para esses profissionais. Vivemos, sim, um cenário de muita desesperança na rede municipal, para quem é da educação, apesar de todo mundo já estar na expectativa do fim da gestão, porque o prefeito está finalizando o mandato. Mas, mesmo com essa desesperança que às vezes nos atinge, a gente precisa encontrar caminhos para pensar que amanhã vai ser diferente e que a gente vai construir caminhos diferentes. Por isso que a gente precisa sempre estar junto na luta. Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com a Extra Classe TV. O SintiRN está presente através do site. O site do SintiRN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com a Extra Classe TV, o programa do SintiRN em Defesa da Educação Pública. Hoje conversando com o Bruno Vital, que é professor e coordena o SintiRN. Estamos falando sobre o município do Natal, sobre a parada de 72 horas, dias 13, 14 e 15 de maio, que os educadores do Natal vão realizar agora, nesses dias que eu falei. Bruno, recentemente eu fiz uma live, presentei uma live em que nós abordamos um estudo do DIESE com base em dados públicos do Portado de Transparência do município, que mostram o crescimento das receitas do Fundeb, do município, enfim. E esses dados não são contestados pelo município. Por que o município não prioriza, não pega esses recursos e garante, pelo menos, o pagamento, a atualização do piso desse ano? Porque o município fez uma escolha política sobre quais são as prioridades que a prefeitura vai atender. As prioridades não estão centradas na população de Natal, não estão centradas nas necessidades do povo de Natal, na prestação dos serviços públicos em Natal. Tanto que não apenas os professores e professoras do município, mas os servidores e servidoras em geral do município, não conseguem avançar nas suas pautas de negociação, de reajuste salarial. Nós temos várias categorias hoje no município, fazendo atos, fazendo protestos, paralisações, reivindicando em frente à prefeitura, exatamente porque a prefeitura entende que a prioridade dela não é tratar do servidor e, consequentemente, do impacto que isso tem do serviço público. Porque o servidor que está infeliz, que está com salário defasado, vai atender pior a população, vai tender a ficar mais doente e aí, inclusive, prejudicar a prestação do serviço. Então, essa não é a prioridade da prefeitura de Natal. A prefeitura de Natal vai entender que os recursos do município devem ser para, por exemplo, fazer as calçadas que o prefeito está fazendo, muitas vezes fazendo uma reforma, um serviço de reforma de calçadas que nem tem necessidade, para garantir, mostrar para a população, dizer para a população que está realizando muitas obras. Mas, por exemplo, essas obras nem passam pela prioridade do que é necessidade da população. Creches, por exemplo, nós não temos obras em andamento de creche para finalização quando o município faz sorteio de vaga. Então, o povo precisa de vaga para a criança nas creches, mas não tem creche e a prefeitura também não constrói a creche, porque a visão não é de observar o povo que tem necessidade. Bruno, saindo do município do Natal, vamos falar de rede estadual. Na última semana, o Cinti travou aí uma intensa mobilização, uma reunião, visitas aos gabinetes dos deputados estaduais, acompanhou algumas sessões e, inclusive, essa mobilização rendeu uma audiência com a secretária Socorro Batista e ela prometeu reinstalar a comissão que trata do tempo integral. Qual a importância de reativar essa comissão que vocês esperam debater nela? Uma parte muito importante que é a valorização profissional que não está contemplada no PL que está lá na Assembleia Legislativa. Exato. Então, nós conseguimos reabrir esse debate e colocar ele de novo no centro da discussão do governo na Secretaria da Educação. A gente vinha com muita dificuldade não tendo essa pauta atendida e, ao mesmo tempo, também não era discutida. A secretária sempre não priorizava no debate essa discussão e a gente não tinha momentos para isso. A partir da mobilização que foi feita, nós conseguimos garantir uma audiência com a secretária, a reinstalação da comissão e, a partir disso, a rediscussão do projeto de lei que nós precisamos debater para garantir que, além, porque o objetivo do governo com o projeto que mandou para a Assembleia é receber recursos do governo federal. Mas, para além de receber recursos do governo federal, é necessário que a gente possa discutir a situação dos profissionais que estão nessas escolas, porque a gente quer uma expansão das escolas de tempo integral e a gente quer isso com qualidade, mas isso também significando a valorização dos profissionais. E o que nós conseguimos colocar no debate foi exatamente a necessidade de a gente trazer isso como algo central nessa discussão da valorização das escolas de tempo integral, de fomento para as escolas de tempo integral. Não adianta expandir se a gente não olha para o profissional que está nessa escola e a gente tem que fazer isso de forma conjunta, tanto expandir como valorizar quem atua nessas escolas. E, Bruno, para encerrar, como é que estava a tramitação, o debate sobre o PL, o tempo integral, lá na Assembleia Legislativa? Vocês estiveram lá no último dia 9 de maio, na quinta-feira, quando teve sessão, terá sessão agora na terça-feira, vocês têm acompanhado, mas como é que está? Lá nas comissões, lá no plenário, como é que está a situação? Então, o projeto terminou não sendo aprovado, porque a oposição fez uma obstrução, mesmo havendo acordo nosso da categoria, no sentido da aprovação do projeto de lei que está lá, ainda que incompleto, mas o que estava lá, a gente teve acordo da aprovação, a oposição fez um movimento de obstrução, porque tem aí feito política, vamos dizer assim, uma política que não é interessante, mas uma disputa com o governo do Estado, e aí tem se recusado a aprovar os projetos, sejam eles quais forem, ainda que isso signifique perda para o Estado, mas por uma questão de boicote mesmo, tem se recusado a aprovar o projeto. Então, o governo não encontrou condições de aprovação do projeto que está na Assembleia, porque a oposição fez esse movimento de esvaziamento e isso serve para esse projeto e para outros projetos também que são do interesse do governo. O governo vai precisar se rearticular para poder garantir a aprovação. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV de hoje. Obrigado, Enô, e até a próxima. O Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sint-RN em Defesa da Educação Pública.